Oi pessoal, eu sou a Juliana, professora do Infantil 2A e do Infantil 2C e vou contar para vocês hoje minha história. Essa história se chama O Monstro das Cores e foi escrita pela autora Ana Lenas. Este é o Monstro das Cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido, não se sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca? Tanta bagunça você fez com suas emoções. Assim, todas emboladas, não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. A alegria é contagiante. Brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar a sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só e não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como o vermelho vivo e é feroz como o fogo que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde. Se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Essas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente e organizadas funcionam melhor. Veja que bom. Já estão todas em seus lugares. Amarelo, alegria. Azul, tristeza. Vermelho, raiva. Cinza, medo. Verde, calma. Mas, e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? Aplausos. 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 Obrigado.